Pessoal, esses dias eu estava conversando com a mãe que ela estava desesperada por causa da situação do filho dela na escola. Ele escreveu uma carta que deixou ela extremamente preocupada, que eu quero compartilhar essa história com você. Olá, eu sou o Renato Alves, sou escritor, sou pesquisador cognitivo palestrante e recordista brasileiro de memória. Neste vídeo eu quero ter uma conversa muito séria com você que tem filhos, que tem filhos na escola, que tem filhos passando por períodos de prova. Muitas vezes, nós pais, mães, educadores, responsáveis pela criança, nós temos uma tendência a exigir o melhor das crianças. Por quê? Eu, por exemplo, cresci num ambiente onde eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Estudava à noite. Então, os meus pais pegavam leve comigo nesse período da escola porque eles sabiam que eu trabalhei o dia inteiro. Hoje, muitas crianças só estudam. E muitos pais colocam uma pressão, uma carga muito grande para que as crianças, para que seu filho e sua filha seja um aluno nota 10. Agora, será que essa pressão está surtindo o efeito que você gostaria ou será que, no fundo, você não está matando a autoestima do seu filho, da sua filha? Isso aconteceu com uma das nossas clientes. Ela estava exatamente com essa dificuldade. Ela recebeu uma carta do filho dela. O menino não conversava, ele não desabafava, ele não falava sobre isso. Ela perguntava sobre como ele estava indo na escola. Ele sempre dizia, estou bem, está indo bem, estou tirando as notas. Beleza. E nunca falava nada, não falava sobre as dificuldades. Ele não compartilhava as dificuldades que ele tinha durante a aula, na hora de se preparar para a prova. Isso culminou na semana da prova. Então, na semana da prova, o filho fez as provas iniciais e foi mal em quatro provas. Quatro provas que ele fez, as quatro ele foi mal. Então, ele escreveu uma carta para a mãe, antes de ir para a escola, ele foi lá, escondeu a cartinha dentro da bolsa da mãe. E a carta dizia o seguinte, mãe, pai, mãe, pai, me perdoe por eu não ser uma criança inteligente, por eu não ser uma criança nota 10. Porque a mamãe sempre disse que eu seria uma criança inteligente, que eu seria um aluno nota 10. Mas eu não sou inteligente. Eu não consegui fazer as provas, eu fui mal em todas as provas. Eu estou decepcionado, eu estou triste. Eu amo vocês. E aí, enfim, segue a carta. Depois eu posso colocar um vídeo falando sobre isso. E eu fiquei aqui pensando, o que viria depois de uma carta como essa? Essa criança poderia se cortar os próprios pulsos? Poderia até provocar um suicídio? Por que não? A sorte é que ela foi ouvida. A sorte é que ela escreveu, ela se comunicou com a mãe, mandou essa carta para a mãe. Tem pais que nem sabem disso, do que está acontecendo. Então eu quero dar um conselho aqui para você, que é o seguinte. A primeira pergunta que você tem que fazer para o seu filho não é se ele estudou. Pergunte se ele sabe estudar. E ao perguntar se ele sabe estudar, talvez você se surpreenda, porque nós fizemos uma pesquisa aqui na empresa. A gente tem um curso chamado MemoKids, que é um curso de estudo e memorização para crianças. E nós fazemos pesquisas com os pais das crianças, com os pais dos alunos. E nós descobrimos o seguinte. Mais de 90% dos estudantes não sabem estudar. Paz, meu senhor, a senhora que está aqui me assistindo. A maioria das crianças não sabem como estudar. Elas sabem o que precisam estudar. Porque a professora diz. Vai ter prova de história, vai ter prova de geografia, de matemática. Então o que precisa estudar, ela sabe. Agora, como se estuda matemática? Como eu estudo história? Como eu estudo geografia, língua portuguesa, regras gramaticais, verbos? Como memorizar esse conteúdo? Você entende que a escola não nos ensinou a estudar? Você é adulto. A escola te ensinou a estudar matemática? Te ensinou a estudar português? A escola te ensinou a interpretar um texto? A escola te ensinou a ler, compreender e memorizar aquele conteúdo? Ou você já esqueceu muito do que você aprendeu na escola? Geralmente é isso que acontece. Porque a escola não nos ensinou a estudar. Como estudar? Ela nos ensinou que nós devemos estudar e tirar nota. Então, você não deve avaliar o seu filho pelo boletim. E sim, se ele está aprendendo de verdade. E qual a melhor forma de saber se você está aprendendo? Se uma criança está aprendendo? E quando ela consegue explicar? Quando eu estudo com o meu filho, eu estudo orientando que ele explique a matéria. Lá no Memo Kids, quando a gente ensina a criança a estudar, a gente ensina a estudar, compreender e explicar. Compreender e explicar. E aí tem uma série de técnicas que a gente utiliza para chegar a esse resultado. E as crianças vão de nota 5, de nota 6 para nota 9 e 10. É a média, é o resultado que a gente consegue obter a partir disso. Então, o que eu quero dizer para você, para fechar, é o seguinte. Conversa com o teu filho. Conversa com a tua filha. Verifica se ele tem dificuldades nos estudos. Verifica se ele sabe como estudar. Claro que numa primeira abordagem ele vai dizer que sim. Ah, sim, eu sei. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Mas tenta ser um pai, uma mãe, amiga. Que dialoga. Que tenta entender. Que tem empatia. Que se coloca no lugar. E tenta entender se de fato ele sabe como fazer. Porque se ele não souber como fazer, provavelmente ele está ali. E as horas que ele fica ali estudando, ele está ali só enrolando. E a gente sabe que isso a longo prazo não vai dar certo. Vai culminar em cartinhas como essa que a nossa aluna recebeu. E que não vai ajudar de maneira nenhuma. Então é isso. É esse recado que eu queria deixar para você. Coloque aqui quais são as grandes dificuldades que você sente com o seu filho nos estudos. Coloque aqui nos comentários. E lembre de compartilhar esse vídeo. Pega o link. Manda lá no grupinho do WhatsApp. Manda para a turma saber que esse assunto é importante e precisa ser discutido. Vê na descrição. Tem o link aqui do Memo Kit. Se você quiser conhecer também. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.